Galera, é o seguinte, esse vídeo é pra você que gostaria de ter uma HPA, aquela velocidade toda que a HPA te proporciona, mas tá sem verba pra comprar, porque a HPA nós sabemos que é cara, tem uma solução pra vocês, cara. Pra se aproximar com uma arma elétrica, muito, muito, fica muito perto de um Hoff de HPA e custa infinitamente menos. Você quer saber como? Continua assistindo o vídeo aí. Vamos pra intro. Fala, galera do canal. Mais um dia de Airsoft. Hoje eu tô em São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre. Vocês já acompanharam aí bastante coisa sobre a visita que eu fiz na Rossi. E hoje, hoje é dia de quebra-pau, bichão. Hoje vai ter um gamezinho com o Eduardo Rossi, o irmão dele, Ricardo, todo o pessoal que trabalha na Rossi e uns amigos dele. Só que o negócio é complicado, claro, porque hoje, bicho, é speed. É mesmo, é? Speed, speed mesmo. Campo de speed, jogo de speed. Ah, Rodrigo, e aí, qual vai ser? Vamos ver, vamos ver. Já tô com a minha camisa do 5x5 aqui da WB, pra pelo menos chegar de alguma maneira, né? Mas eu queria mostrar a vocês onde eu tô levando o meu equipamento, que foi o melhor. Mas antes disso, galera, não deixa de se inscrever no canal, de dar o like, de compartilhar o vídeo, beleza? Dá uma olhada no plano de membros também, que é bem interessante. Tem quatro planos diferentes. Você, de repente, gosta de algum, pode participar aí do plano de membros, certo? E não deixa de se inscrever, obviamente. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha case que eu tô levando pro jogo. Eu tenho uma mala minha de viagem, que vai com a minha roupa suja, e outras coisas aqui, vai as camisas da Rossi, que eu tô levando e tal. Aí eu falei, cara, onde é que eu vou levar o material de jogo? Aqui. Olha aqui, ó. Ó o meu equipamento. É a verdade, não minto. Vou pegar aqui, vou botar em cima da cama, pra vocês verem. Olha só. Olha aqui, ó. Vou chegar eu. Aí eu digo, cadê sua case? Cadê sua mala? Tá tudo aqui, ó. Ó, vai tudo aqui dentro dessa caixa. Quer dizer, é melhor do que eu ter que desfazer as outras coisas, porque daqui, depois do jogo, a gente parte pra Porto Alegre, tem outras coisinhas pra fazer lá, e depois eu já pego a grama e volto pro Rio. Então tá aí, ó, a minha case improvisada, pelo menos pra hoje. Bom, agora eu já vou descer, né, encontrar o Eduardo, que o Eduardo vai vir me buscar, pra gente ir pro campo. Onde é que é o campo, cara? Eu vou mostrar pra vocês direitinho, mas é na antiga instalação da Rossi. A Rossi mudou de local, durante ela teve mais de 80, 90 anos, e agora ela tá num novo local que vocês já viram, e esse antigo foi desativado. E tudo que é desativado vira campo de Airsoft, né? Aí vocês já viram, né? Então vamos pra lá, vamos esperar o Eduardo, pegar o carro e ir com ele, e partir pro campo. Vamos nessa. Horário britânico. Partiu. Ó o Eduardo Rossi aí, estamos indo pra onde hoje? Jogar um Airsoftzinho ali na Rossi. E o pau vai torar. Vamos dar. Quem viu no Instagram já viu o campo. É show, vai curtir. E vai ver agora o restante aí, pra gente mostrar a rapaziada toda que vai tá lá. Isso aí, vamos dar. Vambora, vamos pro local? Partiu. Ó, é bom ir contigo que tu chega na hora, o pessoal lá no Rio não chega na hora não, cara. O pessoal já tá lá esperando, cara. Tu acredita? Eles chegam antes do que eu. Mentira, então vambora, partiu. Acabamos de chegar nas antigas instalações da Rossi, você pode ver ali, ó, ali tem o letreiro. Bom dia. Bom dia, senhor. Fala aí, bom dia. Olha o letreiro da Rossi ali. E aqui foi as instalações da Rossi durante quanto tempo, Eduardo? Todo de 80 anos, né? Só isso? Só isso, 80, 90 anos. Meu Deus do céu. É uma vida, né, cara? É uma vida. Quer dizer, é mais que uma vida, né? Tem gente que não vive isso. É verdade. É. Se eu ver 80, tá bom. Aqui dá um senhor jogo, cara, no terreno todo, tá? Terreno todo é pequeno. Qual o tamanho do terreno? É, 70 mil metros quadrados, tá? Olha só que loucura. 70 mil metros quadrados. O Eduardo escolheu 10 metros quadrados pra gente se matar. Aqui tem coragem. Mas aqui, ó, dá pra fazer uma operação pra, sei lá, cara, umas 150 pessoas. Dá, dá pra fazer. Dá? Dá. Dá pra fazer. Mas hoje o pau vai cantar de outro jeito. Vocês vão ver aí. Olha aí a rapaziada que já chegou aí, ó. Cheio de magazine. Cheio de bolinha. Speed. Meu Deus. Tudo aí, a galera arrumando os equipamentos. Aí, o que não falta é magazine aí, ó. Ih, magazine levinho. Só isso aqui, quantas bolinhas cabe aí? 140. É, é. É isso aí, a galera arrumando as coisas aí, ó. O cara com o malão. Ó, ó a mala do outro, ó a mala do outro. Agora a minha, a minha, a minha, a minha mala. Aí, ó, tá vendo? Eu sou meu sim, cara. E o sim anda assim, ó. Tudo pronto pra jogar, não? Tranquilo, pronto. Vamos? Só vamos? Aí, ó. Ó a maldade, a maldade do garoto. É isso aí, vou mostrar o campo pra vocês também. E eu não acredito no que você vai fazer hoje. É mentira. Não, é verdade. Você vai entrar dentro do campo. É o melhor que vai dar, né? Vamos tentar. Com essa camerazinha. Isso aí. Ó, sabe qual o maior problema? É que você não tem nem como atirar em ninguém com ela. Hein? Pra revidar o tiro. Não, mas tô pensando em pegar o equipamento aí. É, eu acho. Eu acho que é o melhor que você faz. Eu quero ver você em campo hoje. É bom que você já tá de pano vermelho. É, já tô com a ponta indenha. Cara, pra quem já viu os stories da Divisão 9, já viu o campo. É aqui que o pau vai torar, ó. Hoje o jogo é aqui. E tu já tá regulando o equipamento aí, é isso? É, senão não acerta, né? Porque a distância é boa. Quantos metros você acha que tem daqui pra lá? Uns 20 e pouco, né? Não é, máximo 20. Não chega a 30. Chega não, menos, né? E a área de tiro normalmente é 5, né? É. Aqui você vai botar quantos? 5 contra 5? Varia. 5, 5, 3, 3. 3, 3, 3, 3. Fica bem frenético. Mas vão ser vários times hoje. É. Vai formando tudo na hora, né? Ah, vai formando na hora. Então tá aí, ó. Pra quem não viu o campo ainda, nos stories da Divisão 9, já apareceu. Aqui o Eduardo fez esse campo justamente porque ele é fã de Speed. E ele reúne a galera que é próprio funcionário da roça, a galera que é amiga dele, que é funcionário, todo mundo lá é parceiro. E os amigos dele pessoal e quebra o pau aqui. Bom, o negócio é o seguinte. Já tô equipado pro jogo. E agora, mano, é partir pra dentro do Speed, lá pro campo. E o pau vai torar a galera toda, já acabando de se equipar. E vocês sabem, não preciso dizer novamente, que o vídeo do gameplay do Speed vocês vão ver em outro vídeo. Aqui vocês veem o pré e o pós-jogo. Então agora a gente vai pro pedacinho da gameplay que vai acontecer agora e a gente volta direto do pós-jogo, beleza? Então vamos lá, vamos nessa. Peguei, peguei ele aqui, peguei ele aqui. Peguei ele aqui, acabou, acabou. 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 Bom, galera, fim de jogo aqui em São Leopoldo. O jogo de Speed aqui do Eduardo da Roça. E eu vou te falar, hein. Eu apanhei, foi bastante. Quando eu tava pegando o jeito, acabou o jogo. É mentira! Mas enfim, cara, foi uma correria, eu gostei. É aquilo que eu falo pra vocês. Ah, Speed, Milsim, Forfã. O importante é você estar sempre jogando airsoft, entendeu? Sem diferenciar esse tipo de coisa. E o que aconteceu hoje aqui, o que tá acontecendo ali ainda, é jogo de Speed. Ah, Rodrigo, você já jogou Speed? Cara, sim, não. Eu nunca tinha jogado Speed. Nesse formato, né? O AWB é outra pegada. Mesmo de um campo pequeno, chega a ser um Speed mesmo. Entendeu? Então, galera, o airsoft é isso. É igual futebol. Você joga o quê? Futebol de areia, futebol de campo, futebol society, futsal. O airsoft tem suas variações também que a gente pode ver pelo Brasil todo. Você vê, há pouco tempo, eu tava no Maranhão jogando o Milsim. É um jogo com regra SAR. Hoje eu tô aqui no sul do Brasil jogando Speed. Então, cara, a gente tem que difundir um airsoft, seja lá como for. Cara, eu tô aqui com o Vinícius hoje. Fala aí, Vinícius. Beleza? Beleza, tudo certo. O negócio é o seguinte, uma coisa que eu reparei aqui no sul do Brasil. O pessoal joga o Speed sem arma HPA. Aí eu pensei assim, cara, como assim sem arma HPA? E do jeito que você me mostrou o seu equipamento, eu pude perceber que o cara pode ter uma arma que chega perto do HPA, não chega a ser um HPA, bem próximo, com um custo muito mais baixo. Então, fala um pouco do teu equipamento pra gente entender, vai. Primeiramente, a minha, pessoal, ela é pesada, é full metal. É uma coisa que quase não se vê o pessoal no Speed assim. mas o importante é o interno. Tem um motor high torque aqui dentro, um gatilho eletrônico T238, que é um gatilho bem baratinho, muito bom, quase igual a um gate. Engrenagens, eu tenho 13 para 1 e um pistão com dentes em metal. É toda a alteração que eu tenho aqui dentro e programar o T238 corretamente, né? Pra ele funcionar bem. Quer dizer, aí ela fica muito rápida. Muito rápida. Agora, esse investimento que você fez custou quanto? Menos de R$900,00. Menos de R$900,00, você montou uma uma egg bem próxima do que uma HPA pode fazer. E uma tecla de gatilho que eu botei pessoal, gosto pessoal, que ela tem regulagem. É bem curtinho, bem sensível. Olha só, olha só, galera, pra vocês terem noção, vocês estão acostumados com a HPA, olha isso. Isso é uma egg, cara. Quer dizer, não é uma HPA, velho. Quer ver? Vamos provar que não é uma HPA. Tem bateria. Tem bateria, não tem mangueira, não tem cilindro, não tem nada. Isso aqui é simplesmente uma egg. Quer dizer, feita de uma maneira que você consegue jogar de igual pra igual com o cara de HPA. Um ótimo desempenho. Enquanto você paga R$8,00, R$9,00, R$10,00 no HPA, você pode pagar no equipamento deles. Você já tendo o equipamento, fazendo as alterações, a gente gasta menos de R$1,000. Baratinho. Então fica aí até a oportunidade da galera saber que, cara, você com baixo custo dá pra você ter um bom equipamento. Então vamos lá, o que você mudou aí? Motor. Engrenagem. Engrenagem 13x1, hein? 13x1, mas dá pra ir além e ainda colocar 9x1 DSG. Porque ela comprime metade do curso. Ela é bom pra armas curtas. No máximo, no máximo, no máximo, 300mm de cano. Coisa menor, assim, 200mm, uma DSG fica maravilhosa, que daí ela tem volume de ar pra empurrar. Entendi. Então você trocou gatilho, motor, engrenagem e botei o pistão por questão de durabilidade. E acabou. É isso aí. Senão ele arranca. Muito bom, cara. Parabéns aí pelo teu equipamento, velho. Ó, pessoal, bem rápido aqui, um outro exemplo. Deixa eu mostrar. Aeg, tá? Aeg. Olha esse gatilho. Tá com curso longo. Olha isso, cara. Vê se não parece uma HPA. Parece muito, cara. E essa daqui ainda tem o binário, né? Olha isso. Tá vendo aí pra você que tá procurando equipamento? Essa é 13 por 1 também, não? Essa é DSG. Ah, essa é DSG. Essa é a DSG que eu falei. Dual sector gear, ao invés da última engrenagem, ela tem um conjunto de dentes com 16 dentes, ela tem dois conjuntos com 8 ou 9 dentes. Então ela puxa metade do curso do pistão, comprime bem menos ar, mas tem um ciclo muito mais rápido. Então, galera, vamos aprendendo aí onde é que vocês compram, AliExpress, esse tipo de lugar. SHS é a mais barata e uma das melhores que tem. Também gasta menos de mil pra fazer. O mesmo valor que eu gastei. Isso aí, legal, muito bom. Eduardo Rossi, o senhor das armas. Eu mesmo. Só que agora você tá sem arma. Tô sem arma, a minha tá ali, depois a gente pega e te mostra ela. Agora, você sabe o que eu fiquei mais feliz hoje? Fala. Não foi nem jogar speed que eu sofri, né? Você viu que eu sofri um pouquinho. Sofri, mas a gente ganhou, o nosso time ganhou, né? Então, pô. Agora, o que eu fiquei mais feliz é de ver uma galera que tá ali, ó. Tem uma galera que joga com equipamento que lembra muito o HPA que custa um 20% de uma HPA. E olhe lá. E olhe lá, né? Isso é, dá oportunidade de uma pessoa ter um equipamento rápido por um custo baixo. Isso aí. Cara, é assim, o primeiro equipamento que tu compra é muito importante, é importante pesquisar, comprar de uma marca boa. né? De qualidade. Tipo uma Neptune. Tipo uma Neptune, né? Eu vou fazer um merchan. Não, mas uma cima também é muito boa. Na verdade, a maioria das grandes marcas que estão indo no mercado são muito boas. Sim. Só, claro, a gente é comendo Neptune porque tem uma empresa por trás que dá suporte para uma empresa brasileira. Então, tu tá fortalecendo o mercado brasileiro, né? Fortalecendo os impostos, enfim, tudo. Enfim, esse é um outro papo que a gente pode ter. Mas, o primeiro equipamento tem que ser um equipamento bom. Mas, depois do que começar a entrar no Speed, tu pode pegar e mudar algumas peças dentro do teu equipamento. Eu sempre recomendo três. Motor. Colocar um motor de high torque fodido. Muito bom. Colocar também uma engrenagem dual sector. Claro que tu precisa de um armeiro bom para fazer isso. Não é todo mundo que faz. São pouquíssimos armeiros no Brasil que conseguem fazer muito bem. Isso é bom que seja dito. É. Eu recomendo sempre o Jazz. O Jazz, pra mim, é disparado o melhor armeiro de dual sector do Brasil. Disparado. não tem nem comparação. E também recomendo a colocação de um gatilho programável, que tu consegue deixar ele um pouco mais sensível. E isso faz com que você tenha um desempenho, eu não vou dizer pra galera cair de pau aqui, que é o mesmo desempenho de uma HPA, porque não é. Assim, Rodrigão, eu tenho HPA e tenho uma DSG. Eu prefiro usar DSG. Eu acho ela mais constante até. E eu não sinto diferença na resposta do gatilho. Entendi. Porque ela tá com 45 de rock. É. Vai aparecer em short, inclusive, o que a gente fez. Isso aí. Então, cara, eu prefiro jogar de DSG. Então, tá aí uma opção por menos de mil reais você já tendo equipamento. Depois do equipamento gasta uns mil reais, mais ou menos, mil duzentos, depende do armeiro que tu escolher. Do que você gastar aqueles oito mil num HPA. Num HPA. Legal, cara. E é muito legal você viajar o Brasil e ver que uma galera inteira adere ao mesmo tipo de equipamento. Exatamente. Então, quer dizer, aqui vocês usam o Speed incrivelmente sem armas HPA. É, eu uso a minha pistola HPA. É, eu vi alguns com pistola até. Isso. Mas assim, a AEG eu não vi nenhuma. A AEG, é, a AEG eu acho que não tem nenhuma aqui. Eu tenho a minha, mas tá em casa. Mas muito legal, muito legal que a galera tem essa oportunidade de gastamento. Show de bola. Cara, então, como eu disse pra vocês, eu tô em São Leopoldo. São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Próximo a Porto Alegre. Eu saio daqui muito satisfeito, além da recepção que eu tive, não só do Eduardo, da Rossi, como de todo mundo da Rossi. Vocês vão ver vários vídeos aí, ou já viram, não sei em que tempo e espaço vai sair isso. mas eu saio muito satisfeito com tudo que eu vi aqui. Entendeu? Desde da Rossi, desde como eles trabalham, até o pessoal que joga Airsoft aqui. Entendeu? Uma galera que joga o Speed com arma elétrica. E você ouve o ritmo do jogo, é o mesmo que eu ouvi em São Paulo, com as armas HPA, que você gasta infinitamente mais dinheiro. Eu adoro HPA, tá? Quer dizer que eu adoro, eu tenho duas HPA e não me desfaço delas. Mas eu olhei aqui e falei, o que é isso, HPA? Aí eu olhei e não achei mangueira, não achei nada. Não, não é HPA elétrico. Falei, cara, que maneiro. Aí que surgiu a minha vontade de passar isso pra vocês, de uma maneira que você que tem um equipamento e gostaria de ter um equipamento rápido assim, mas não tem 8, 10, 12, 7 mil pra dar numa HPA, você com o teu equipamento, com menos de mil reais, você consegue ter um equipamento assim. Cara, isso é airsoft. É airsoft pra todo mundo. É pro cara que tem grana, que investe pesado, e pro cara que não tem muita grana, mas tem vontade de ter e tem um dinheirinho pra investir. Cara, eu fico feliz demais de poder viajar o Brasil de cima a baixo e poder ver essas coisas e poder trocar essa experiência com vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado alguma coisa desse vídeo, porque sem passar alguma coisa, realmente não vale a pena. Beleza? Obrigado com você que ficou até agora. Um grande abraço. Nos vemos agora no Rio de Janeiro, porque hoje é meu último dia aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Não deixa de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho